MÚSICA We have a purpose But to take that leap you must recognize The person that's inside MÚSICA Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês o evento que está rolando agora no game, que é o evento Hill Climb, né? Hill Climb, como você preferir falar, né? Chamar. E vamos lá, olha só, temos aqui recompensas muito tops aqui, que para quem tá começando o jogo, assim, é... Para quem não sabe, os eventos são liberados ou no, cara, eu acho que ou em ouro ou em platina, agora eu não tô lembrado prata, eu acho que é em ouro, deve ser em ouro que libera aí os eventos, cara. Então ajuda muito aí a você meio que ficar jogando os eventos e ganhando recompensas aqui para o seu... O seu... A sua conta, né? Para você melhorar. Olha só, eu já tô com 200 mil moedas jogando aí desde o... Acho que foi ontem que eu postei o vídeo, né? Mas eu já tinha gravado faz um tempo, né? Mas vamos aproveitar aqui e vamos jogar o evento Hill Climb, né? Deixa eu ver... Bom, acho que você pode escolher qualquer veículo. Eu vou com o carro de rali, né? Com essas peças aqui. Asas, tubo sobrecarregado e os pneus de inverno. Vamos ver como é que ele vai se sair nesse mapa aqui, que é o... Upi Hill 1. Upi Hill 1. Então vamos nessa. Aí depois... Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Música Tchau. Tchau, 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 tchau. Abrir né, cadê? Aqui, vamos começar abrindo aqui Comenta aqui embaixo, o que que você ganhou No baú lendário né, eu vou até Abrir ali, vamos lá Eu tô precisando fazer esses Eventos agora mais constantemente Pra gente, pra eu conseguir Aumentar lá a quantidade De moedas né, que eu dei uma Gastada aí, se você não assistiu o vídeo que eu gastei Todas as minhas moedas, assista Que está no canal, ou então Vai aparecer no final do vídeo Olha só, 40 pedras né 40 diamantes, que vale muito a pena Caramba, valeu muito a pena ali Beleza, baú épico Turbo sobrecarregado Aqui para o caminhão Já coletei isso aqui E vamos ver o que que eu vou ganhar aqui No baú lendário Top demais Muito bacana, turbo sobrecarregado E o boost de moedas O turbo sobrecarregado para o supercarro E o boost de moedas para o carro Esportivo Muito bacana Ó, se você gostou Não se esquece de deixar seu like E informações para Entrar no clã do Team Brasil Aqui na descrição Pessoal Está tudo aqui na descrição Pra você participar aqui Do clã do Team Brasil E vamos jogar aqui com vocês né No diário Eu não joguei ainda né E esse vídeo está sendo postado Hoje mesmo Inclusive acho que está aparecendo Essa oferta Não sei pra vocês Mas É porque Como eu não tenho muito tempo Para gravar ultimamente Eu estou tentando fazer o mínimo possível O máximo né E amanhã é Eu ainda vou ver o que que eu vou postar Para vocês Vai ser um vídeo Deixa o seu like Que vai ajudar demais Ó, com o seu like O YouTube Entende que O pessoal está gostando E recomenda para mais pessoas né Então não se esquece Deixa o seu like Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau Muito obrigado por ter assistido A mais um vídeo aqui no canal Não se esquece De deixar seu like Se inscrever aqui embaixo também Que é muito importante E ativa o sininho Para você receber as notificações De todos os vídeos E assiste esses dois vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Que são muito tops também E também não se esquece Olha aqui a descrição E até o próximo vídeo